O governo está tranquilo, o governo recebeu 290 milhões da operação de crédito do Finis, aplicou corretamente, vai prestar conta no momento adequado, junto à própria Caixa Econômica, que já informou que o governo continua tendo todas as condições técnicas para contrair o novo empréstimo. Só que a direção da Caixa tem colocado que tecnicamente já foi feito o que pode ser feito. O Piauí preenche todos os requisitos, mas agora a decisão é política. E política, obviamente, tendo a presidência da República, um presidente da República, que logicamente sofre pressão também aqui dos grupos de oposição para tentar boicotar o Estado do Piauí. O que é lamentável, porque aí seria jogando contra o Estado. Hoje, todos os Estados estão buscando operação de crédito como forma de garantir investimento. O Piauí não é diferente, é um Estado que está na situação, por sinal, diga-se de passagem, uma das melhores do Brasil no que diz respeito à capacidade de busca de operação de crédito, busca de empréstimo. Os municípios todos estão sendo fomentados pelo governo federal buscar empréstimo também. Portanto, é estranho que nós tenhamos forças estranhas atuando no cenário político para impedir aquilo que o Piauí tem direito. Tem direito dentro das regras. O senhor acredita que tem alguém com mais força do que Ciro Nogueira, que está pedindo para liberar os empréstimos, para barrar a liberação deles? Tem alguém no Piauí com mais influência do que Ciro Nogueira para barrar esses empréstimos? Eu não tenho dúvida que tem, né? Tanto tem que está conseguindo barrar, certo? Na verdade, o governo federal, ele olha muito para o quantitativo de representação política. Não se trata desse ou daquele. Mas quantos deputados federais tem no Piauí? Quais daqueles que, de fato, têm se posicionado ao lado do presidente da república? Então, que são da oposição? Então, é importante a gente estar mencionando isso. Agora, o governo vai lutar até a última hora. Nós estamos aprovando aqui na próxima semana essa autorização para que o governo possa buscar outras alternativas. O Piauí não vai ficar refém dos interesses políticos para as eleições do ano que vem. A mesma lógica que o senhor fala com a oposição aqui, não seria, então, a mesma lógica que deveria ser usada pelo governo federal com o governo do PT, que teoricamente é a oposição? Não, porque ele não está usando dinheiro do bolso do Temer. O dinheiro é da sociedade brasileira. O Piauí tem direito. Se nós formos olhar por esse ângulo, nós estamos dizendo que ele está cometendo um crime. O dinheiro não é dele, o dinheiro é da sociedade. Portanto, ele tem a obrigação. A única coisa que ele pode cobrar é que o Piauí se enquadre nos critérios. O Piauí está se enquadrando nos critérios. Mas a oposição aqui está pedindo a transparência do governo também com o dinheiro público. Bom, eu preciso saber o que é a transparência para você e para a oposição. Porque nós tivemos, por exemplo, o secretário aqui, que passou aqui três horas, o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda, dando todas as informações. Tudo aqui nessa casa que a oposição requer, a gente aprova. Aqui a oposição não tem voto para aprovar um requerimento. Vocês podem observar que nós temos aprovado praticamente todos. Praticamente todos. Uma rara exceção, nós temos aprovado todos os pedidos da oposição aqui na casa. Portanto, a oposição não vem com esse lance de que está faltando transparência, que o governo está impedindo o acesso às informações, porque isso aí não cola para nós. Como é que está a tramitação desse projeto que ele quer fazer com que o governo possa contrair empréstimos de instituições privadas também, não só de públicas? Na verdade, o que o governo está propondo é ampliar as possibilidades. Logicamente, o governo está lutando para reverter essa situação junto à Caixa Econômica, ao governo federal. Agora, uma vez não podendo ser feito um empréstimo, um recurso dos bancos públicos, o governo vai recorrer a outras instituições. E esse projeto, ele foi pedido urgência? Ele está em tramitação, foi pedido regime de urgência, será votado, está tudo planejado para ser votado terça-feira da semana que vem. Ele deverá ter reunião da CCJ e da Comissão de Finanças e, logicamente, daí ele vem para o plenário. Esse empréstimo é uma tentativa de evitar possível atraso de salário? Olha, eu tenho visto gente da imprensa, ontem eu até conversei com o jornalista Fenelon, que ele deu uma declaração de que o governo estava buscando empréstimo para pagar a pessoa. Seria burrice do governo estar correndo atrás de empréstimo para pagar a pessoa. Isso não existe. O que o governo, logicamente, trabalha é para fazer o Estado continuar girando. Então, o dinheiro que é investido em obras, ele tem repercussão financeira na receita do Estado. O governador não quer deixar a peteca cair, está lutando para isso. Agora, a oposição faz o contrário. A oposição quer tirar proveito de política eleitoral, para isso ela cria todas as dificuldades, inclusive lá em cima, para tentar fazer com que ela tenha a mínima chance de concorrer eleitoralmente no ano que vem. Agora, faz parte do bom debate, vamos fazer o bom debate. Agora, o empréstimo é para investir em obras estruturantes, mobilidade urbana, tem várias obras em andamento. Já tem a lista dessas obras? E onde é que a gente encontra a lista dessas obras, deputado? Você pega o empréstimo que foi feito da Caixa Econômica, que foi requisitado, que lá diz, inclusive, quais são as obras, a natureza das obras. Todos os empréstimos, eles são carimbados. Lá, já na própria lei que nós aprovamos aqui, e essa que veio, logicamente, deve estar reforçando, vocês podem ter acesso a cópias dizendo quais são as obras que devem ser objeto de investimento. Onde é que a gente encontra essa cópia, deputado? A Secretaria Geral da Mesa, no site da Assembleia. Então, essa matéria é pública, ela está aqui tramitando, e lá já diz quais são os investimentos que serão feitos com esse recurso. E que projeto é esse que o deputado Robertinhos falou, a respeito do governo pagar diretamente empresas de comunicação sem passar por agências de publicidade? Não, a questão não é essa. Nós temos um Estado, ele é muito complexo, ele é muito complexo. Eu dou um exemplo, você tem uma determinada obra que está sendo construída pelo governo, e de repente a empresa não cumpre mais a sua tarefa e está faltando menos de 5% para ela ser concluída. Então, se o governo for destratar aquela empresa, desfazer o contrato, abriu a nova licitação, você leva pelo menos mais 6, 8 meses ou um ano, quem sabe. O que o governo quer? É encontrar saídas que possam significar ganho para a população. Então, se você tem uma subcontratação via aquela empresa, porque ela pode subcontratar, já que ela mesmo se diz que não tem condições de levar à frente a obra, então ela faz uma subcontratação, só que a empresa subcontratada não aceita que você deposite o dinheiro do pagamento na conta da empresa mãe. Então, o que nós estamos autorizando o governo é que, nesses casos, o governo possa pagar diretamente a subcontratada. Tem alguma empresa de comunicação que não quer dinheiro depositado na conta da agência? Não sei. Se os pagamentos são feitos direto? Não sei, não sei. Aí você procura o João Rodrigo, que ele deve lhe dar essa informação. Isso aqui não é uma lei especificamente para a empresa de comunicação, é para qualquer área, inclusive da comunicação. Uma última pergunta aqui, deputado. A respeito desses empréstimos, o senhor disse que tem uma lista de obras sendo executadas. Existe alguma dessas obras que está, neste momento, parada e para as quais já foi pego dinheiro emprestado para a sua realização? Não, eu não tenho essa informação. Nós temos várias obras que estão em andamento, com recurso, inclusive, de operações de créditos, outras com recurso do tesouro, e essas obras precisam ser concluídas. E, logicamente, a operação de crédito vem para poder garantir a continuidade da programação de construção dessas obras. e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma